Se você é uma das pessoas que comprou recentemente algum título aí da Ubisoft pela loja da Steam, mas não tá conseguindo rodar ele no Steam Deck por conta dele ficar travado na tela do Uplay, nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra você como corrigir rapidamente e de uma forma bem fácil esse probleminha que acontece em alguns games da Ubisoft. Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe. Antes de partir aí pro tutorial em si de como resolver esse problema, eu só quero agradecer mais uma vez a todos os inscritos aqui do canal, a gente já tá quase chegando lá na nossa meta de 10 mil inscritos, então se você acompanha os vídeos aqui com frequência, mas por acaso ainda não se inscreveu, aproveita esse momento pra dar essa força, se inscreve aqui no canal que ajuda demais. E agora sem mais enrolação, bora então pra como resolver esse problema em alguns games da Ubisoft. Dentre esses jogos da Ubisoft que estão sendo vendidos na Steam ainda com esse launcher antigo da Uplay, estão aí vários Assassin's Creed, o The Division, o Ghost Recon Breakpoint, South Park, enfim, são vários títulos aí que a Ubisoft não atualizou na loja da Steam, como o launcher novo que é o Ubisoft Connect, e por conta disso acontece esse erro. Por incrível que pareça, eu não tinha nenhum jogo da Ubisoft na minha conta da Steam, então eu fui lá e comprei um desses jogos que acabam vindo com o Uplay ainda, pra poder mostrar aqui pra vocês uma maneira de corrigir. Bom, o jogo que eu comprei aqui pra testar foi o Assassin's Creed 2, tá? Quando a gente clica aqui então pra jogar o Assassin's Creed 2, ele vai dar uma carregada aqui, vai abrir aqui essa primeira tela do Uplay, que ela fica carregando por algum tempo, e na sequência vai aparecer pra gente essa tela aqui de login. Porém não interessa o que a gente faça, a gente pode tentar fazer login com a nossa conta da Uplay, a gente pode tentar entrar com o modo offline, a gente pode tentar fazer login pela área de trabalho, tentar logar o jogo por lá, enfim, nenhuma maneira vai resolver, porque a Uplay não é mais utilizada pela Ubisoft, e sim apenas o Ubisoft Connect. Então a maneira de corrigir isso é instalando o Ubisoft Connect nas dependências do jogo. Pra fazer isso então, a gente vai acessar a área de trabalho do Steam Deck, e aqui na área de trabalho a gente vai abrir o Proton Tricks. Se você não tem o Proton Tricks instalado ainda aí no seu Steam Deck, você pode instalar ele aqui através do Discover, é só pesquisar aqui por Proton Tricks, e assim que aparecer aí o resultado, que é esse aplicativo aqui, você pode instalar ele, que vai ajudar a gente a fazer então aí essa correção. Com o Proton Tricks instalado, a gente vai localizar ele aqui na lista de aplicativos em utilitários, a gente deve abrir aqui então o Proton Tricks. Aqui no meu caso, eu instalei o Assassin's Creed no microSD, justamente pra mostrar também esse passo aqui que também é importante. Caso você esteja com o jogo instalado no seu microSD, o Proton Tricks costuma mostrar pra gente essa mensagem aqui, né? Dizendo que ele não tem acesso ao microSD. Então pra gente dar acesso aí do microSD pro Proton Tricks também, a gente precisa copiar esse código aqui que ele mostra pra gente, olha só. A gente vai copiar ele. Esse código aqui, ele vai variar de dispositivo pra dispositivo, dependendo aí do nome do seu microSD e tudo mais. Então não necessariamente vai ser exatamente esse mesmo código que vai estar aparecendo pra você. E depois que você copiou esse código, é só vir aqui na lista de aplicativos em sistema, abrir o console e aqui a gente vai então colar esse código. E a gente pode aqui abrir o teclado, apertando o botão Steam mais o botão X e clicar aqui no Enter pra ele rodar esse comando. Ele não vai dar mais nada, tá? Ele só vai passar pra linha seguinte, mas tudo já deve ter dado certo, tá? Eu vou fechar aqui e vou clicar aqui no Close nessa janela do Proton Tricks. Como vocês podem ver aqui, ele ainda não recarregou as informações, porque ele ainda tá aberto. Então olha só, não tá aparecendo o Assassin's Creed aqui, porque ele tá no meu microSD. O que a gente precisa fazer então é cancelar aqui o Proton Tricks e aí abrir ele novamente, pra que ele de fato mostre então todos os jogos que estão instalados, inclusive olha só, o Assassin's Creed que tá aqui agora aparecendo, que tá no meu cartão de memória. Então agora pra gente solucionar então esse problema do jogo, a gente vai clicar aqui no Assassin's Creed 2 ou no jogo da Ubisoft que você esteja tentando fazer esse procedimento e você vai dar aqui um OK. Ele vai fechar a janela e depois de alguns segundos vai abrir pra gente essa próxima janela aqui, onde a gente vai selecionar essa opção de instalar um programa. Se você tiver com a sua área de trabalho em inglês, provavelmente vai ser a opção Install an Application, tá? Então você vai selecionar e vai dar um OK novamente. E nessa tela seguinte aqui que vai ter uma lista de aplicativos, é só a gente descer até a gente localizar aqui o Ubisoft Connect, tá? Ele vai estar na lista, olha só. Ubisoft Connect. A gente seleciona o Ubisoft Connect, clica aqui em OK. Ele vai mostrar pra gente aqui depois de alguns segundos essa janela aqui, onde a gente vai clicar aqui no Aceitar e vamos clicar aqui no Instalar. E aí ele vai fazer a instalação do Ubisoft Connect nas mesmas dependências do jogo que a gente acabou de selecionar na lista ali anterior do Proton Tricks. Ele completou aqui a instalação, vamos clicar em Next. A gente não precisa rodar aqui o Ubisoft Connect, tá? Então pode desmarcar aqui e finalizar. E aqui a gente pode também fechar o Proton Tricks. Agora então a gente já pode voltar lá pro modo de jogo. E aqui no modo de jogo, a gente vai dar então um jogar aqui agora no Assassin's Creed 2 e bora ver o que acontece. Você vai notar então que vai aparecer diretamente essa janela aqui pra fazer login novamente, mas agora não é mais do Uplay, e sim do Ubisoft Connect. Então a gente tá agora com o launcher correto aqui instalado. Então é só a gente fazer o nosso login com a conta Ubisoft ou criar uma se você não tiver, pra poder acessar o game. Aqui por exemplo, eu tô clicando no campo aqui e não tá abrindo o teclado. Então eu recomendo você a apertar o botão Steam e depois o botão X pra abrir aqui o teclado. E então você vai conseguir digitar aí, olha só, seu e-mail aqui, né, pra você poder fazer o login. Eu digitei aqui meu e-mail e minha senha e se você não tiver conseguindo clicar aqui também pra lembrar o seu login, né, clicando com o trackpad, segura o botão Steam e aí você então clica com o trackpad que ele vai conseguir marcar aqui e depois você usa também o botão Steam impressionado pra clicar na opção de login. Ele vai aparecer aqui então provavelmente essa janela pra você linkar aqui a sua conta da Steam, né, junto com a sua conta da Ubisoft. Eu vou clicar aqui pra linkar as contas e novamente vai ser necessário ou você tocar na tela ou clicar aqui com o trackpad segurando o botão Steam junto, senão ele não vai identificar o clique, tá? Ele apareceu aqui pra mim agora essa janela, ó, Start in Game, por favor, escolha qual game você quer rodar. Tá aparecendo duas vezes o Assassin's Creed 2, deve ser algum bug aí do Ubisoft Connect, mas enfim, eu vou selecionar aqui a primeira opção mesmo e vou dar um Continue, preparando aqui pra iniciar o jogo, sincronizando aqui o Save Game e olha só, já iniciou aí então o Assassin's Creed 2 que antes tava travado somente naquela tela do Uplay, que já é um launcher antigo da Ubisoft que não existe mais, né? Os controles aqui também já foram reconhecidos sem problemas aqui no Steam Deck e o game já tá rodando aí, né, sem problemas aqui, aparentemente tudo tranquilo depois de fazer esse procedimento. Um ponto de atenção que eu deixo aqui nesse vídeo, nesse momento pelo menos, é que o ProtonTrix tá com algumas dificuldades aí pra funcionar no sistema beta do Steam OS, tá? Então se você estiver enfrentando algum erro, alguma coisa no ProtonTrix e tá utilizando o sistema beta da Steam, até o momento pelo menos eu não consegui encontrar uma maneira de fazer o ProtonTrix funcionar, provavelmente a gente vai ter que esperar uma atualização aí do ProtonTrix pra ele funcionar bem com o sistema beta do Steam OS, tá? Mas se você estiver utilizando o Steam OS no estável, que é o caso aqui do Steam Deck que eu utilizei pra fazer esse vídeo, você vai conseguir fazer tudo normalmente sem problemas, beleza? Então galera, por hoje basicamente era isso que eu queria trazer pra vocês, como tem várias pessoas aí que estão comprando alguns jogos da Ubisoft nessas promoções que estão tendo ultimamente na Steam, onde tem vários games realmente com preços bem legais, mas na hora de jogar fica travado naquela tela da Oplay e não consegue ir pra frente, dá pra solucionar, basta fazer esse procedimento aqui e você vai conseguir aproveitar seu game sem problemas, beleza? Se o vídeo foi útil e você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo que ajuda muito no crescimento do canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito pra não perder os próximos conteúdos que saírem por aqui. Compartilhe o vídeo com quem puder se interessar pelo assunto. Valeu demais galera e até a próxima!